Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício, tá? Vamos estar iniciando então essa disciplina, tá bom? A disciplina de informática aplicada aos sistemas de informações geográficas, tá? É um nome muito grande, então por isso vocês vão encontrar muito mais essa sigla aqui, IASIG, tá? Porque vai facilitar mais para vocês poderem encontrar mesmo a disciplina dentro da nossa plataforma, tá? A plataforma vocês já devem estar um pouco habituados, né? Já por outras disciplinas, tá? Então a plataforma do Moodle vai estar sempre aqui disponível para vocês, tá? Com essa disciplina, tá? E a partir da disciplina vocês vão estar encontrando vários links, né? Para poder auxiliar vocês no decorrer das atividades, tá? Então esta primeira semana nós estamos focados na etapa 1, tá? Que essa etapa 1 ela tem aí, já liberado para vocês, o texto 1, certo? O que fazer nessa etapa? Videoaula 1, fórum e questões, tá? Então, no caso, tanto videoaula quanto texto é algo que vocês devem estar podendo já trabalhar, tá? No decorrer da semana, tá? É interessante, não vai ser propriamente dito um vídeo já realmente com orientações, né? Como a gente está fazendo, já vai ser um vídeo mais explicativo, né? Sobre a própria disciplina, tá? Como a gente tem um pouco mais de dificuldade de poder efetuar essas gravações, certo? Justamente por conta do tempo, então a gente vai estar disponibilizando aqui mais ou menos um material de apoio para vocês, tá? Quanto ao tempo nessa etapa 1, vocês vão estar podendo visualizar aí as ferramentas. Vou estar deixando também disponível a opção de texto, né? Que é o texto 1, certo? Geralmente esse texto 1, ele vai abrir de acordo com o seu navegador na tela inicial, tá? Da disciplina, certo? Então você vai ter aí, ao todo, uma média de 10 páginas, né? Não vai ser algo muito gigante, né? Para as primeiras etapas, a gente procura estar sempre separando o conteúdo, né? Para poder facilitar a sua vida e poder ter uma explicação melhor. Então, se vocês analisarem aqui comigo, né? Essa primeira frase, né? Da disciplina, então o que seria o sistema de informações aplicadas, né? No caso, para poder trabalhar com essas áreas geográficas, certo? O siglo, né? Então, vocês vão ver aí que é um sistema, um conjunto integrado de elementos interdependentes estruturados de tal forma que eles possam relacionar-se para a execução de uma determinada função, tá? Então, você vai ver aí como exemplo, um carro, né? Que é um sistema pelo qual todos os componentes operam em conjunto para fornecer um transporte. No caso, é exatamente isso, tá? Esse sistema de informações, no caso, ele vai ser compreendido o quê? Para você trabalhar com coleta de informações, armazenar, recuperar, transformar, visualizar dados, tá? Que vão ser vinculados a vocês, tá? Então, cada área, cada informação que vocês vão poder utilizar por diversas ferramentas, certo? Que vão ser disponibilizadas para vocês, tá? Essas ferramentas aí vão poder estar te orientando passo a passo com cada ferramenta que você vai poder estar utilizando nas ferramentas, tá? Essas visualizações aí, tá? Aos poucos vocês vão se acostumando, tá bom? Nas gravações, tá? Então, você vai perceber, certo? Que a visualização das ferramentas vai estar totalmente operada aí para vocês, tá? Dentro da plataforma, tá? Então, essa disciplina, ela é justamente focada nisso, tá? Nessas informações que vocês vão poder coletar, que vocês vão poder buscar, tá? Que vocês vão poder acessar, tá? Cada distribuição, cada conteúdo, tá? Que vocês vão poder... Testando com as ferramentas, tá? Então, por exemplo, vocês vão encontrar componentes que vão formar os sistemas de informações, dados vetoriais, né? Que já são, em caso, linhas, textos, tá? Que vão poder ter o acesso às informações, tá bom? Tudo isso você vai ter dentro da disciplina, tá bom? Você vai ter disponibilizado, depois de uma leitura do texto 1 e da visualização da videoaula 1, que não é uma videoaula grande, é uma videoaula pequenininha, certo? Que vai te dar uma introdução inicial sobre esses sistemas de informações geográficas, tá? Depois disso, depois de visualizar texto, visualizar vídeo, tá? É importante você partir para o fórum, tá? O fórum é justamente o ambiente em que vocês vão poder utilizar para vocês tirarem dúvidas, tá? Inicialmente, por exemplo, eu já tenho aqui o fórum 1, né? Sendo dividido para mim em duas turmas, tá? Já que nós temos aqui tanto a turma A quanto a turma B, tá certo? E em cada uma das turmas eu consigo visualizar aí os meus conteúdos, tá? Então, vocês vão ter essa perguntinha inicial, tá? Do fórum, que o que seria os sistemas de informações geográficas e como podemos usar no nosso dia a dia. A partir do momento que você visualizar texto, você visualizar vídeo, tá? Você vai conseguir ter uma base de informações para poder sair com essa informação aqui, tá? Então, por exemplo, depois que você partir para o fórum 1, você vai procurar, então, o primeiro link, tá? No caso, da sua turma, tá? E lá você vai ter o campo com as perguntas para poder você poder trabalhar e interagir, tá? Então, aqui eu já tenho uma interação, que é uma interação que nós já temos com alguns colegas já iniciando, tá? As respostas do fórum, certo? Você vai perceber que você vai pedir, para que você possa participar, respondendo as perguntas, você vai ter que ler aqui do lado direito a opção responder, certo? E quando você for trabalhar com as respostas, eu peço muito que vocês não coloquem textos muito grandes, tá? Por isso que eu coloco aqui no NIMO cinco linhas, né? Para poder não chegar muito, ficar muito textos gigantes dentro da plataforma, tá? Para passar dez linhas, né? Vinte linhas, é um pouco complicado para nós, para poder trabalhar com as leituras, tá? Então, a gente sempre pede que vocês possam criar retornos, resumos antes e partir para as respostas, tá? E também é interessante, faça leitura com os textos dos colegas, tá? Isso vai poder facilitar tirar dúvidas para vocês, né? Os próprios colegas podem estar tirando a sua dúvida e necessária, tá? Na hora que você for trabalhar com as suas perguntas, com a sua resposta. Interessante sempre evitar que você colocar apenas palavras como gostei, concordo, legal, tá? Tem gente que coloca joia e só responde isso, tá? Isso não é uma interação, para nós não vai ser considerado, tá bom? Então, você já fica sabendo que se você colocar uma palavra, somente uma palavra, só gostei, pronto, e partiu e respondeu, vai ficar com uma nota negativa, tá? Então, faça uma interação onde você possa compartilhar, tá? Que você possa interagir com o colega, você possa... Se você gostou, o que você gostou da resposta do colega, tá? Então, é algo que assim que você vai poder se interagir com os colegas, tá certo? E partindo dessas interações, podem surgir mais opções que vão te dar, responder as suas próprias dúvidas, tá? E para poder você interagir com outros colegas também, tá? O que a gente pede é que você faça a sua resposta do fórum e faça mais três interações. Então, quer dizer, as suas participações dentro do fórum serão quatro participações, tá? Então, é algo recorrente, essa dúvida que surge para os nossos colegas, tá? Essa interação deve partir de, no mínimo, responder a pergunta do fórum e realizar, no mínimo, três interações, tá bom? Partindo disso, é lógico que nessas interações que vocês vão realizar dentro do fórum, Então, no caso, vocês vão ter várias etapas, para mim, já vai ser, eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho as etapas dois, três e quatro, em todas elas vocês vão realizar essas participações dentro do fórum, tá? Em cada etapa vocês vão ter o questionário, que é a atividade principal dentro da plataforma, tá? Então, vocês vão ter aqui a nota mais alta, que vai ser a nota cinco, tá? Que vai ser a nota aqui dessa aplicação, dessa disciplina, tá? Dessa primeira questão online, tá? Todas as participações que vocês vão ter dentro do fórum, em cada fórum vai ser nota cinco, tá? Dos questionários, no caso, vão variar. Então, questionário online um, tá? Se você, a gente até voltar aqui, tá? Então, como você será avaliado, você vai saber justamente a nota que você vai poder ter dentro de cada participação, tá? Então, aqui vocês vão analisar, por exemplo, as notas que vocês vão obter, tá? A nota mínima de aprovação é a nota setenta, tá? É essa a nota que você precisa estar alcançando quando você chegar lá na última etapa, depois de realizar a avaliação conectada. A avaliação conectada é esta que vale cinquenta pontos, tá? Então, é algo que você não pode deixar de fazer, tá? Precisa fazer todas essas atividades interessantes, para que você possa atingir esta média aqui, tá? Tanto o questionário quatro, questão online três, perdão, e atividade de texto quatro, tá? Aqui está faltando a numeração, tá? Esse é o questões online um, que vale cinco pontos, tá? E o questões online, tá? No caso, três, tá? Que vai valer dez pontos, tá bom? Então, aqui você vai ter tantas notas maiores aqui dentro dessa disciplina. Cada fórum, cada participação do fórum, a nota será assim. Então, como é que eu vou estar avaliando vocês aqui dentro desse fórum, tá? Então, quando você entrar no fórum e realizar a sua resposta, tá? A sua resposta, dependendo de como ela está, se ela está de acordo com a informação que está sendo repassada aqui, Então, por exemplo, a minha primeira aqui, a minha primeira pergunta dentro do fórum 1 é o que seria, né, o sistema de informações geográficas e como podemos usar no dia a dia. Se a sua resposta estiver de acordo, tá? Com aquela resposta, aquela interação, vai ser dois pontos, tá? Então, cada participação que você fizer, que no caso vão ser três interações, tá? Essas três interações vão valer um ponto cada, tá? Então, quer dizer, eu vou ter a resposta valendo dois pontos, tá? E cada interação valendo um ponto. Então, interações, tá? Boas interações, não são interações em que vocês vão só simplesmente responder, ó, gostei. Essa não é uma interação. Então, coloque lá o que você gostou daquela resposta do colega, o que você acha interessante, o que você acha que pode tirar de dúvida, tá? Isso, sim, é uma interação que você vai ter com seus colegas, tá bom? Então, aqui pra nós, já estou mostrando aqui pra vocês, tá? A etapa dois, pra vocês está oculta nesse exato momento, tá bom? Então, eu tenho aqui a etapa dois, vou ter a etapa três e vou ter também a etapa quatro. Então, quando chegar aqui, tá? No dia 17 do 4, tá bom? Vocês já vão estar realizando, tendo realizado todas as etapas e também a avaliação, tá? A avaliação é conectada a essa que não está disponível, ela vai ser visualizada pra vocês somente quando chegar lá na data do dia 16, 15, dia 15, tá? É que vai ser liberada pra vocês a sua avaliação conectada, tá? Então, avaliação conectada a essa, tá? Que é o dia 15 do 4, que vai estar disponível até o dia 18, tá? Então, serão quatro dias que vocês vão ter disponíveis pra poder fazer essa avaliação conectada, tá? E lá vocês vão poder fazer a sua participação. Lembrando que você vai ter apenas uma tentativa, tá? Nessa disciplina, você vai ter tanto a avaliação conectada, tá? Quanto todas essas etapas aqui. Então, não deixe de realizar todas as outras atividades, porque vai ser importante pra vocês, tá bom? Quando vocês estiverem realizando a etapa dois, tá? Vocês vão entrar aí em temas como a arquitetura interna, o SIG tradicional, a arquitetura dual. Então, nós vamos encontrar esses temas aqui que nós vamos poder estar interagindo, tá? Vamos também falar sobre GPS. Poxa, professor, mas GPS, o que GPS tem a ver com essa nossa disciplina, né? De informática aplicada a sistemas de informações? Tem tudo, tá? Tudo a ver, já que essas ferramentas, elas têm um foco, tá? Com localizações, né? Procurar informações de localizações geográficas, tá? Endereços, como é que está, situações de plantações, tá? Tudo isso vai estar interagindo, tá? Então, esses sistemas, todos eles se interagem entre si, tá? Então, posicionamento de terra, essas bases de localizações geográficas, tudo isso vai ser utilizado e interagido entre si, tá? Sistemas como o próprio GPS, né? Como a gente já comentou aí, tá? Vão ser trabalhados justamente para poder a gente já ter esses controles, essas visualizações, tá? De dados e informações, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver no decorrer das atividades, tá? Você pode me mandar uma mensagem no privado, você vai ter aqui o seu chat, tá? Lá no canto superior direito, tá? Vai ter lá a janelinha e você vai poder falar com o seu professor, tá? Podendo interagir com ele, tá certo? Você vai ter aí também a opção fale com a sua coordenadora, qualquer dúvida que você tiver também do próprio curso, tá? Lembrando que vocês têm disponíveis outras ferramentas dentro da própria plataforma, tá? Como a opção de notas que vocês vão poder acompanhar aí também as suas notas, tá? Só lembrando também que à medida que vocês estão realizando, tá? Cada uma dessas atividades aqui, essas atividades eu não vou estar dando a nota de imediato, tá? Eu vou ter um tempo até o início da outra semana para poder estar aplicando as notas, visualizando o conteúdo e respondendo. Qualquer dúvida que você tiver que é de urgência, tá? Faça pelo chat, tá? O chat vai estar disponível justamente para isso, tá? A gente, durante o período aí de dia, a gente procura estar respondendo o mais rápido possível para vocês, tá bom? Então, realizando todas essas etapas, atingindo a média 70, você conseguirá a sua aprovação. O ideal é que você atinja o seu 100%, tá? 100% mostra aquela pessoa que está sendo capaz, que está se dedicando a todas as atividades, tá? Não procure fazer de uma maneira corrida. Vocês têm uma semana inteira para poder realizar cada uma dessas etapas, tá? As etapas, elas vão estar sempre disponíveis, sendo disponibilizadas a cada semana. Não vou estar disponibilizando de todas de uma vez, tá bom? Porque senão vai que vocês queiram fazer todas de uma vez, correndo, e aí acabam não obtendo a nota necessária, tá? Então, cada etapa será liberada no seu período, na sua data específica, tá? Pode ser que um dia antes eu libere, dois dias antes. Então, tudo isso vai depender do comportamento de vocês, tá bom? Então, essa interação é importante que vocês façam essas suas participações no fórum, realize aí as atividades. Então, para mim, eu vou estar sempre visualizando, sabendo se tem mensagem ou se não tem mensagem no fórum, tá? Então, procure realizar todas essas atividades aí, pra poder você ter a sua nota aí no final. E só lembrando aqui, né? Deixa eu voltar aqui novamente nessa parte do PDF, que vai estar disponível pra vocês, tá? Se caso você ficar em recuperação, você vai ter que realizar a sua recuperação, vai valer de 0 a 100, tá? No final, vai ser somada tanto a nota realizada por toda a disciplina, quanto a nota da recuperação. Vão ser somadas duas e divididas por 2, pra você ter a média 70. Então, só mais um lembrete, se a sua nota estiver abaixo de 70, é recuperação. Se estiver abaixo de 40, abaixo de 40, já é reprovação automática, tá? Porque se você tiver, vamos supor, 30, né? Ou 20 de nota no final e tiver tirado 100 na recuperação, se você somar os 2, dá 120. Se você dividir por 2, dá 60. Então, você não vai atingir a média, tá? O ideal é que você tenha alcançado aí a sua média total, a máxima, a avaliação total da nota. Tá? Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula inaugural, tá? Qualquer dúvida, nos procure lá no chat, tá? E aí, qualquer coisa, tá? A gente vai também interagindo com os colegas, tá bom? Então, aproveite o curso, seja bem-vindo, tá? Até a próxima. Até a próxima.